Com a previsão de que cheguem mais golosos na próxima semana, a gente conseguir diminuir essa faixa etária? Sim, existe uma previsão para o final da próxima semana, meados em diante da próxima semana, como tem sido mais ou menos praxe, de chegar um pouco em cada semana. Isso tem facilitado para que na aplicação da vacina não haja aglomeração. Temos conseguido fazer isso em todos os municípios, e até o momento a vacinação tem corrido dentro do esperado. Secretário, em algumas cidades tivemos a paralisação por falta de vacina. O estado de Goiás corre o risco disso acontecer ou com essas vacinas chegando isso é quase impossível de acontecer aqui no estado? Olha, no momento de pandemia a gente quase nunca usa a palavra impossível, né? Mas dentro do contexto de planejamento que nós temos feito, até o momento não tivemos nenhuma paralisação e dentro daquele cronograma que o Ministério nos passa, apesar de às vezes reduzir as doses em relação ao cronograma inicial, nós temos conseguido manter a continuidade sem que haja nenhum tipo de suspensão. Secretário, como é que dá a ocupação de UTIs agora, neste momento em todos os estados, passando a deputada, meio de dados, para separar essa ocupação? Dá. As nossas UTIs estão cheias, as UTIs privadas já há alguns dias, elas estão cheias, as estaduais está próximo ali de 100%, em alguns momentos ao longo do dia chega no 100%, às vezes até passa um ou outro paciente entubado num hospital estadual com necessidade de UTI, um leito crítico, mas que não está na UTI. Ou seja, neste exato momento, as nossas UTIs estão cheias e as UTIs privadas também estão cheias. Aparecida já anunciou a provável abertura de novos leitos, como é que está para onde as regiões do estado, informações que o seu tempo, nos próximos dias, pode haver abertura de mais leitos? Sim, nós temos a programação, a Precisa de Goiânia, até o final dessa semana, deverá abrir mais 100 leitos, Goiânia também, no Hospital das Clínicas, como imaginávamos, também procederá a abertura de mais 100 leitos, nossa equipe esteve em Iporá, existe essa programação de 10 leitos lá, já mandamos equipamentos, e nos próximos dias será instalada toda a estrutura de prover oxigênio para aqueles leitos, mas os equipamentos que a gente já mandou já estão sendo utilizados, e dentro de dois dias, o tanque de oxigênio que está deslocando para o Hospital de Uruaçu vai proporcionar que nós possamos abrir 186 leitos naquele hospital que vai servir a região centro-norte do estado de Goiás. Secretário, o senhor chegou a destacar novos leitos que serão disponibilizados, vacinas estão chegando, medidas estão sendo tomadas, mas a população, na maioria das vezes, não está colaborando. Vocês têm o sentimento de que vocês estão enxugando gelo por conta de atitude de algumas pessoas? Olha, a gente sabe que para enfrentar uma pandemia, não dependemos somente de ações. Nós precisamos da colaboração, do engajamento, do envolvimento de todas as pessoas. Cada um pode fazer. E como... Mesmo aquela pessoa que acha... Tivemos um probleminha ali com o áudio da coletiva com os secretários Maior Alexandreiro, mas o recado está dado. Chegaram, então, mais 70 mil doses que vão ser distribuídas, né? E, com certeza, mais a faixa etária dos idosos de vacinação vai ser reduzida. Atualmente, Goiânia está na faixa de 76 anos. E também, como o secretário disse, a ocupação dos leitos de UTI, tanto na rede pública quanto na privada, próximo ali de 100%, algumas vezes ultrapassando 100%. Ultrapassou 100%, o que causou até uma certa estranheza. Porque a gente se questiona, mas o limite não é 100% ou o limite é elástico? Como é que o limite vai a 102%? São leitos improvisados, né? o limite é o limite é o limite. E aí